Fala galerinha, aqui quem fala é o Lucius E eu vou gravar minha famosa, minha lendária Clones nível 4 aqui Minha mãe tá no céu O bagulho trava no celular O que você vai fazer de Gris, corvo? Vou Bessa desculpas A minha expressão de cansado Mas não tô num bom dia Eu errei o botão aqui Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva Peço que quem Peço que quem Não se inscreveu ainda se inscreva Ative o sininho Para chupar Se você quer proteger Compra no Rediscord e no link na descrição Essa aqui foram as minhas Palavras na DZ Boa Esse aqui é o meu money trick Olha a bosta Agora eu vou morrer porque ele vai puxar Se não tá com a boca pra fora Nossa Meu parça Meu Deus do céu, mano Ah, mano Não mexe Não mexe Não mexe, brother Aí é troll Aí é troll, velho Aí, aí foi God Ah Só segura, mano Só segura que os brother mata ali Gliscor tem Gliscor tem Ataque 2 e Device 3 no Device Critico 3 no Device Tá tudo errado Eu tô apertando aqui Tudo errado Tudo errado Mano, eu curto muito Gliscor Tipo, muito mesmo Tipo, é um Pokémon que eu acho muito show de bola Muito, sabe Tá todo mundo de gritão aqui Então vai ser suave Tá virado em mim Eu vou segurar aqui Sempre se escondo atrás do poste Queria salvar vocês Que susto Por um segundo Achei que fosse Né Aquele famoso Shutdown Tivemos um dia difícil no IPXG hoje Mas já passou Já Mano Eu fiz no meu canal Um vídeo abrindo de 4, velho Tipo assim Sem, né Sem malícia, né Mas eu fiz um vídeo Suave Abriu de 3, 4 Eu tava de 1000 tanques Depois eu coloco Na descrição Aqui o vídeo Pra vocês verem Eu achei clean o vídeo A DC A live caiu ou não? Não, acho que não Vai pra cima Vai morrer Não vou não Que isso Eu tô mal Mas não tô tanto Não Qual a tecla O botão 1 do mouse Eu uso Perguntas do chat Eu respondo depois Agora eu vou focar na DC Eu vou fazer, tá? Eu respondo algumas coisas pontuais Só Perguntas e tal Eu respondo depois Que ganho aí Nesse nível aqui A Dungeon Clones 4 Eu ganho 5 Bushstone Unique Eu ganho aqui 5k de XP E 500 Might Token Que é God 500 Might Token é God Mano, Gliscor é muito doente, mano Se bem que é doente É uma champ E esses dois natura Aqui, né, mano Vem com natura É God Eu ganhei nem um pouco Até agora Nenhum Nenhum Ah, tô sem CD Nice Sua, meu parça Vem de drogão Tô tentando Já foi a época Que eu tinha medo Desse bichão Aqui Errei Errei os botões Mano, o Brother Tá de executor, mano Vocês tem noção Que esse Brother aqui Leva 290 E ele tá de executor E tem nego aqui Falando que natura Não tem Pokémon Pra fazer 3D Vocês tem noção Tipo, do que que é isso Brother Leva 290 Aqui, ó Tem gente que fala Que natura Não tem pokémon Pra fazer Se não for Shiny é Megaveno Aí Aí foi Moeus, né Raiz Aqui Esse natura Raiz Tá de executor Tá de executor o protect desse bicho aqui é o tempo necessário para tipo assim ou você se esconder ou o seu time combar sempre full def quando for tankar né de boas boa coisa aí o desco vai morrer porque ele correu para o lado errado o desco morreu o desco está morto se ninguém matar isso aqui ó isso que acontece que você pode morrer o desco correu para o lado errado mano tipo isso é uma coisa que pode rolar bastante você quer ganhar esse é o único pouco que vem a dizer E aí eu tô jogando liso gente ou não tô jogando fino aqui ou não é E aí E aí E aí e sabe só vir e taca a indica é sempre jogar o seu Pokémon do lado do de onde o cara vai vai abrir mano isso aqui salva muito salva muito mano full def né que já colocando E aí E aí e a como que tem gente que joga clicando mano me fala eu eu quero uma boa explicação para você jogar você jogar aquele cama joga no notebook é pequeno bota teclado a não tem espaço bota teclado arruma mesa maior o humano vocês estão vendo a a agilidade do negócio eu já vi o cu mesmo eu estava na agilidade do negócio aqui eu vou jogar pzw deus me livre mano o mesmo do meu amigo mas não joga outro jogo não se não for pxg a gente eu tô ligado que é costume mas eu quero uma bom motivo para você não julgar tipo sabe não jogar hot case sabendo que é muito mais confortável confortável tem gente que vai falar que a mas é muito longe vai ser da WSD eu tô enxergando a nada velho eu tô enxergando a nada velho eu tô enxergando a nada só tô só tô existindo aqui mano só tô existindo aqui mano ó o desco morrendo de novo o desco tá aqui em cima alguém me explica o que que esse gringo tá fazendo aqui em cima mano tipo eu quero entender já segunda vez que ele quase morre porque ele tá no lugar errado tá ligado ele tá no lugar errado eu não tô falando que ele ia morrer ele ia morrer sim mano ele ia morrer sim ele ia morrer eu não tô falando que é impossível fazer as coisas clicando mas a questão é tipo assim que o desempenho né supostamente você tem um movie aqui em quando você joga aqui é outro né e como faz para jogar WSD não faço a mínima ideia mano e os teclados que você muda a função dele e tudo mais mas em game não tem como eu não tem como eu morrer eu vou ficar até o morrer eu vou ficar até o morrer aí é porque eu pedi realmente também não sei e aí e aí E o disco? Conoces? Justo Um salve para você Angel Tecnocial Apesar da patrocina youtubers Ah, mas da hora A PXG podia fazer um esquema de patrocinar youtuber Não patrocinar, mas dar um apoio Essa é massa Se bem que a PXG postou Eu acho que a PXG não patrocina youtuber Porque supostamente a PXG já tem fama Não precisa de divulgação Digamos assim, não sei Essa é o que passa na minha mente A PXW, Wonder Depende do boca a boca das pessoas Para ganhar visibilidade Para divulgação Eles fazem a divulgação deles Mas quanto mais divulgação interna de jogador Para pessoas que você conhece melhor Por isso das Wonderbox Quanto mais visibilidade os youtubers estiverem melhor A PXG podia fazer um esquema assim PXG ia ser bem legal Se tivesse um esquema tipo com youtuber Há um tempo atrás postaram no Instagram Vocês podem no Instagram da PXG Instagram PXG oficial lá Tem uma foto de um repórter Tipo assim, falando sobre youtuber Streamer Não sei se já foi Quer dizer, não foi ainda né Não sei o que que vai ser Mas acho que vai ter coisa sim Acho que vai ter coisa sim Dei errado CD É da minha cidade É da minha cidade É... Não, não é Tampa É Tampico Não É container A cidade de vocês Tampa é Estados Unidos Olha Ai, tô sem CD Tampico assim, tampico olha Tá jogando bem o Desco Tipo assim, dando a cara mesmo Tipo, Naturia de executor jogando Tipo, bom 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 2x90, bom Já vi muito na trilha desse level Usando um agro, ó Sabe Porque na... Não vou Não vou O cara é bom Eu ganhei um pouco até agora Ou ganhei dois Ganhei... Aonde eu ganhei três pouco até agora Top Top loxinhas Top Top Nossa, primeira toaice do rolê Quase que eu clico no outro bagulho pra abrir Quase que eu clico no outro bagulho pra abrir Por que eu só perdi a loxas? Porque o cara tinha muito pau nas coxas Zueira São as iniciadas do meu nome Menos o x Eu sei da Toysia Tô... 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 Tô na noia então Tô na noia Será que é Jesus? Não entendi Ah... Acho que ele quer matar o NPC lá O... O Tobias Morreu Desco morreu Desco morreu Desco morreu Ah... 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 Oh... Ah... 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 Sem... Mano... Eu sempre coloco o Pokémon do lado do maluco que abre e já tô protect' na hora já Morri Eu lembro de uma época aí que eu morri 4 vezes seguidas Aqui nessa posta de Z, aqui nessa última sala Aqui eu tô morrendo Last poke Pôs pra foto Pôs pra foto? Quase não consegui tirar foto, quase Como que duela? Ah tá, foi mal Bom gente, esse aqui foi a DZ Foi em menos de 20 minutos Menos de 20 minutos, né? Muito bom Consegui pegar level Eu vou tirar os Os tokens aqui Agora TP, né? Por que? Por que sim? Por que sim? Vamos lá Vamos ver se o chat me dá sorte Eu vou pegar 3 de 150 3 de 150 Não, eu vou pegar um de 150 e um de 300 Com o meu insta, arrobaloxas Me sigam no meu insta, arrobaloxas Vamos lá, eu vou pegar um de 150 antes Eu parei 2, uma bosta XP4, pelo menos é o T4 Pelo menos é o T4 Eu tenho token Vou tirar um de Um mightzinha aqui Aí da F2, tá bom Da F2, tá bom Da F2, tá ok Tá bom, calma aí Vamos postar na LTE, né? Só uma fotinha antes aqui Desculpem, né? DZ, Relê, Ju 415 Tirar print aqui Postar no fono Por que sim, né gente? Por que sim Imager Valeu pelo ajudo Tem um mightzinha aqui Calma aí pessoas, tô postando aqui um negócio Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch essa aqui foi minha DZ isso aqui foi o que a gente conseguiu hoje foi muito bom eu... não tô num dia muito legal, não tô muito bem de saúde acho que vocês podem perceber por mim eu não tô num dia muito bom ahn eu vou agancar o Bach aqui vamos lá na live dele, vamos assistir aí a... ele fazendo, acho que o Z1 lá tá bom? peço que me sigam no Instagram arroba loxa e no Facebook arroba loxa pxg, eu vou tentar fazer live só pela manhã, tá gente? tipo, vou tentar ajustar meu tempo aqui nessas férias, mas pela manhã é certeza que eu faço tá bom? pelo menos um pouquinho antes do... do almoço beleza? tamo junto pessoal é nóis vou dar um pouquinho aqui opa, tô gravando aqui ainda porra tchau 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 tchau